Olá, meninas! Olha esse conjuntinho, que maravilhoso! Essa daqui é a copa de que falei pra vocês, que ela tá com a calça. Aqui é o conjuntinho, a opção dela com esse shortinho, com o Rollie T, confortável. É um shortinho, comprimentozinho bem elegante e conforto, né gente? Comforto é tudo. Você tá arrumada e ainda confortável, não tem explicação. Tchau, tchau.